Oiê, eu sou a Sté e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda do rodado do Brasil Lays Camp, competições em que as sereias da Vila estão participando, né? E nesse jogo da segunda rodada enfrentaram o River Plate. As sereias dominaram o jogo inteiro, ganharam por 3x0 e poderia ter sido muito mais se não fossem as inúmeras chances perdidas. Os gols da partida foram marcados por Gi Fernandes, que fez o seu primeiro gol como profissional do Santos. Cristiane também deixou dela de pênalti e a Taizinha fechou o placar, né? A Taizinha entrou no segundo tempo, vem se recuperando e ter ficado muito tempo parada por conta da lesão que teve, mas agora já deixou seu primeiro gol nessa volta. Como disse, o Santos poderia ter feito muito mais gols se não fossem as inúmeras chances perdidas, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. O Santos só abriu o placar aos 43 do primeiro tempo. A equipe do River Plate é uma equipe muito frágil, a gente sabe que o futebol feminino na Argentina, ele ainda não é tão desenvolvido como é aqui no Brasil. Então, assim, apesar de a gente reclamar muito do futebol feminino aqui no Brasil, dizer que ainda tem muito o que evoluir, na Argentina chega a ser pior, né? O futebol feminino tá começando ainda, é muito, muito, muito jovem, mais jovem do que aqui no Brasil. Mas, enfim, a equipe do River não é uma equipe muito forte, então eu acredito que na última rodada o Palmeiras vai fazendo um bom jogo, é claro, as meninas estando inspiradas vão conseguir fazer um bom resultado. Por que eu tô falando do Palmeiras? Porque o Palmeiras venceu o seu jogo também, de ontem, contra o Flamengo por 1x0. O Santos, agora, ele é líder do grupo A por conta do saldo de gols, né? Tem 4 pontos e tem o saldo de gols ali, mais 3, enquanto o Palmeiras só tem 1 como saldo de gol, né? O saldo de gol do Santos é maior e é aquilo. Esse grupo, com certeza, vai ser dividido nesse quesito saldo de gols. Se o Santos tinha tudo pra conseguir, apesar de ter feito 3x0 contra o River, poderia ter feito muito mais gols e poderia estar um pouco mais tranquilo aí nessa liderança. Contando que o Santos vença o Flamengo na última rodada, que o Palmeiras vença o River, então a gente vai aí pros saldos de gols decidir quem é que vai avançar. Lembrando que só o primeiro lugar de cada grupo vai avançar pra final lá no dia 19, né? A final que vai acontecer no Allianz Parque. Então é muito importante que o Santos consiga vencer o Flamengo com o resultado que aumente o saldo de gol da equipe do Santista, né? E torcer, claro, pro Palmeiras não fazer um bom jogo contra o River Plate. O que eu acho bem difícil, porque como eu disse, o River não é uma equipe muito forte no futebol feminino. Voltando ao jogo, é importante falar também que na última partida contra o Flamengo, no dia 16, né? A gente não vai ter a presença da Cristiane em campo, porque ela acabou sendo expulsa nesse jogo. Ela foi tentar se livrar da marcação e acabou usando um pouco a mais a força ali no cotovelo. E o Jesus acabou expulsando ela. Houve reclamações por parte da equipe Santista, né? Porque a camisa 6 do River, a Meirelles, ela fez tudo o que ela quis durante o jogo inteiro e nem cartão levou. Então, assim, fica aquele ponto de interrogação, né? Por que a Cristiane foi expulsa e a Meirelles continua em campo depois de tudo o que ela fez no jogo? Mas, enfim, a gente não vai contar com a Cristiane, mas a gente vai ter, então, aí outras jogadoras que podem representar o Santos nesse último jogo e tentar uma classificação também pra final, o que seria muito importante pra equipe do Santos, né? Seria mais um jogo pra Tatiel poder testar a equipe, como vem testando nesses últimos jogos. Bom, galera, mas no mais é isso. O próximo jogo do Santos, como eu disse, é contra o Flamengo na próxima quinta-feira, dia 16, também às 2 horas da tarde. E, dessa forma, se o Santos se classificar, a final é no dia 19 no Allianz Parque. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui se vocês acharam a expulsão da Cristiane justa ou não, se vocês acham que o Santos poderia ter feito muito mais gols e vencido esse jogo contra o River com um placar um pouco mais elástico. Comenta aqui embaixo, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!